Estamos saindo da Suíça, entrando na Áustria. Ninguém pediu documentos, nem nada, agora é a Áustria. E é isso aí, a fronteira. Estamos entrando agora na comunidade europeia. É pra parar? Sei lá, ninguém para. Tem ninguém na Gaurieta? Sumbora! É, e daqui a pouco estamos saindo da Áustria para entrar na Alemanha. Hoje o destino é Munique. Vamos encarar. Só paro quando chegar lá. Falta uma hora e... Uma hora e 45 minutos para chegar em Munique. Estamos aqui numa manhã ensolarada em Munique, Germany. Com o nosso amigo Júlio César aqui, que está nos... Oi, garoto. Certinho. Está nos levando nos lugares brasileiros aqui, né? Da cidade. Qual é a população da comunidade aqui, cara? Você sabe? Aqui, 4 mil brasileiros. Só 4 mil? 4 mil, 5 mil, isso aí. Puxa vida, cara. É 10% do que nós temos na Califórnia. Munique é pequeno também. Qual que é a população de Munique? 1 milhão... 1 milhãozinho? 1 milhão e 100. Los Angeles é quase 10, né? Está vendo? É, diferente. Pequeno, Munique. Portão da Vitória é essa área aqui que o Hitler discursava, aqui que passavam as paradas do exército e tudo, né? Eu achei que isso aqui tinha sido destruído pelos russos e tudo, não? Está tudo intacto ou foi reconstruído? Reconstruído. Foi reconstruído. Isso aqui foi tudo bombardeado, né? É, estamos na terra do Bayern de Munique. The Red Devils. Está aí, ó. Saindo de Munique, os negócios foram meia boca. Poderiam ter sido melhores, mas não foi tão ruim de ter perdido a viagem. Estamos encarando agora uma jornada de 15 horas e... 15 horas e 15 minutos até Milão, onde eu pego o avião para voltar para casa. Vamos atravessar o sul da Bavária, né? Vamos entrar na Áustria. Vamos passar pela Suíça. Vamos passar também entre a Suíça e a Áustria, tem Liechtenstein, né? Vamos passar pela fronteira de Liechtenstein. E... São agora... São 4 e meia da tarde. Vamos chegar em Milão 20 para as 10. Então, vamos embora. Vamos encarar essa. Estamos aqui na Áustria. Paramos para... Jantar. Vamos comer num restaurante tradicionalmente austríaco. Vamos ver como é que é a comida, né? Ninguém na Guarita. Passagem aberta. É um rio que separa a Áustria da Suíça. Vamos embora. Mais para frente agora vai ter a... Vai ter a entrada da Suíça. O que passou foi a saída, né? Da Áustria. Vamos ver se tem alguém agora esperando a gente. Ninguém. É só entrar. Esses caras são loucos. Aí. E aqui, ó. Pegamos a freeway. Pegamos a estrada aqui, ó. Estamos na Suíça e em direção a Milão. E agora a próxima parada, aeroporto de Malpessa, em Milão. Vamos embora. A direita é a Suíça. A esquerda é Leichenstein. É um principado. É um paizinho que fica entre a Áustria e a Suíça. Leichenstein. O poder aquisitivo é um dos mais altos do mundo. Um país bem rico. Mas é bem pequenininho. Bom, gente. Não aguentei. Resolvi entrar em Leichenstein. Só para dizer que estive lá. Vamos ver qual que é desse precipato. Hoje é dia 27 de março. Praticamente abril. Estamos descendo os Alpes, né? Em direção à Itália. E aqui... Gente, esse túnel tem quase 7 quilômetros de comprimento. 7 quilômetros. Imagina acabar a gasolina aqui no meio. 7 quilômetros de túnel. Eu acho que esse foi o maior que eu já... Que eu já passei. Na minha vida. Eu não passei ainda. Vamos ver. Estamos saindo da Suíça. Entrando na Itália. O guarito está fechado. Finalmente indo para casa. Acabado. Um mês de trabalho duro. E ao norte a Suíça. Os Alpes suíços. Os bárbaros atravessaram os Alpes. Para invadir a Itália. O exército francês. Vários, várias vezes. Sempre foi uma barreira que... Mas não protegeu o Império Romano.